Quem caminha diariamente pelo Centro Politécnico pode ter percebido uma mudança de visual no estacionamento de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná. Uma usina fotovoltaica que converte energia solar em elétrica está sendo instalada em vários locais do campus. A ação faz parte do projeto de eficiência energética, uma parceria entre a Coppel, a FUNPAR e a UFPR. A usina fotovoltaica usa o efeito fotovoltaico para converter energia do sol em energia elétrica. E a partir de alguns conversores nós podemos injetar essa energia na rede. Então é a conversão da energia do sol em energia elétrica. Esse é o princípio da usina fotovoltaica. Então nosso objetivo aqui é estar realmente aproveitando essa energia, injetando na rede do setor de tecnologia e com isso reduzindo o consumo advindo da concessionária, reduzindo por consequência a conta de energia. Aproximadamente 58 mil lâmpadas convencionais foram trocadas por lâmpadas de LED, reduzindo o gasto energético pela metade. Novos medidores de energia também foram instalados. Estão sendo instalados em torno de 96 medidores. Antes nós já tínhamos no Centro Politécnico, por exemplo, um único medidor de energia. Agora foram instalados 89 medidores. Com isso nós teremos uma visão do que está sendo gasto em cada prédio e poderemos realizar ações específicas, orientando como é que poderia ser reduzido o consumo. Para ajudar a estruturar ações de eficiência energética, foi criada a Comissão Interna de Conservação de Energia, conhecida como CIS. O papel dela é poder então subsidiar, organizar, fomentar e coordenar várias ações que possam fazer com que o consumo de energia dentro da nossa universidade seja um consumo mais consciente. Com isso, ganhará toda a comunidade. O projeto possui duas frentes. Uma dela é de eficiência energética, que diz respeito às atividades de diminuição de gastos e controle de energia. A outra é a linha de pesquisa e envolvimento, que desenvolve o conceito de mini-rede ou microgrid. Tudo que tem em uma microgrid a gente está montando aqui com o recurso desse projeto de pesquisa e desenvolvimento. E isso está gerando também bolsa para alunos de mestrado, bolsa para alunos de doutorado, renovar os equipamentos aqui da universidade, montagem de laboratórios e tudo mais. Esse também é um conceito que no setor elétrico só se fala nisso, em ponto de vista da distribuição. E isso está sendo montado aqui. Então, os nossos alunos estão tendo acesso a um domínio bastante importante, bastante relevante no setor de energia elétrica.